Música Olá, bom dia em Manaus, são 10 horas da manhã. Eu sou o Victor Gouveia e o boletim Tempo desta segunda-feira já está no ar. Estamos chegando ao fim do ano e os estudantes começam a colocar em testes tudo o que aprenderam. Esse fim de semana foi a hora de prestar vestibular para a Universidade do Estado do Amazonas. Mais de 40 mil pessoas participaram da prova. Ansiedade era o que se via nos quatro cantos da cidade neste domingo para as provas do vestibular da Universidade do Estado do Amazonas. Karen Larissa mora no Tarumã. Foi uma das primeiras a chegar no local de prova. A dela foi nessa escola do Novo Aleixo, zona norte de Manaus. Hoje é domingo, então os homens demoram mais, então achei melhor vir mais cedo e não chegar atrasada. Já essa mãe acompanhou a filha Karina, que quer ser dentista. Elas vieram da cidade de Deus e também chegaram cedo. Fica importante para ela, então como mãe, tem que fazer a minha parte. Os portões se abriram ao meio-dia em ponto. Muito importante sair de casa uma hora mais cedo, segunda e terça-feira, dias normais de trabalho, trânsito na nossa cidade. E muito importante lembrar que os portões abrem-se ao meio-dia e fechar-se-ão às 12h50, dez para uma. Foram disponibilizadas 264 vagas para alunos indígenas e 340 para pessoa com deficiência. Que sejam muito bem-vindos estes 5.444 novos alunos que a Universidade do Estado do Amazonas receberá, estará de portas abertas para recebê-los, anunciando esses vitoriosos no dia 4 de dezembro vindouro. Mas sempre tem os atrasados, que depois dos portões fechados, não entraram. E olha, também está chegando a hora do Enem. Hoje os cartões de confirmação estarão disponíveis aos candidatos. As provas vão ser aplicadas no dia 4 e 11 de novembro. Quem for fazer o exame, é bom ficar atento ao horário de verão. Por aqui, a ansiedade é grande. Está emocionante, eu estou muito nervosa para o Enem. É uma experiência nova. Eu espero que eu passe para entrar na faculdade. Eu acho que isso até atrapalha um pouco, né, às vezes a ansiedade, mas eu acredito que a gente tem que confiar, sim, em si, né. Eu estou estudando muito, assim, aqui na escola, procurando o máximo obter mais conhecimento com os professores. São estudantes que se preparam para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Serão dois dias de provas, 4 e 11 de novembro. A primeira prova vai ser sobre linguagem, ciências humanas e redação. Já a segunda, sobre ciências da natureza e matemática. Só no Amazonas, mais de 123 mil estudantes vão fazer o Enem. É importante que os candidatos sigam as regras, como explica este professor. Comprar uma caneta transparente na cor preta não pode levar borracha, não pode levar nenhum dispositivo eletrônico, inclusive relógios que despertem, celular nem pensar. Mas no mesmo dia da primeira prova, 4 de novembro, também começa o horário de verão. O horário de verão deveria iniciar em outubro, porém foi adiado por conta do segundo turno das eleições. Quem for fazer as provas do Enem vai ter que ficar atento ao horário local do fechamento dos portões. Os portões abrem às 11 horas da manhã aqui no Amazonas e fecham ao meio-dia. Em 13 municípios da região sudoeste do Amazonas, os portões fecham às 11 horas. A primeira prova vai durar 5 horas e 30 minutos. A segunda, 4 horas e meia. É importante ficar atento aos horários, para não ficar de fora. Olha, o site para você conferir o seu cartão de confirmação é o seguinte, www.enem.inep.gov.br. Vou repetir para você, hein? www.enem.inep.gov.br. Confere lá. E o ministro da Educação anunciou durante um evento na UFAM a liberação de recursos para a conclusão da Casa do Estudante. As obras da Casa do Estudante da Universidade Federal do Amazonas iniciaram em 2012, mas no ano de 2015 sofreram interrupções devido a um embargo ambiental. São três anos de abandono. O ministro da Educação, Rocieli Soares, anunciou que através de um termo de ajustamento de conduta com o IPAAM, foi possível receber a autorização necessária para a retomada das obras. O investimento é para garantir todos os recursos que a universidade precisa, dois milhões e meio de reais, para concluir a obra até o ano que vem. O local tem capacidade para abrigar 144 alunos e faltam apenas 40% para a conclusão da obra. Permitindo que os nossos alunos, principalmente do interior do estado e também de outros estados, possam ter um local adequado dentro do campus universitário, quer dizer, terá um deslocamento muito rápido da casa para a faculdade ou instituto onde eles estudam. Fica a boa notícia para os alunos que precisam. A Casa do Estudante deve ficar pronta em apenas oito meses. Idosos da Universidade Aberta da Terceira Idade encerraram sábado atividades de um curso de introdução à botânica e preparação de plantas medicinais. E o resultado? Uma linda horta. A muda é medicinal. Aqui o conhecimento tradicional anda lado a lado do conhecimento científico. E todos são alunos da Universidade Aberta da Terceira Idade. Quando ele está plantando, ele já teve a aula anterior de como é que se pode usar esta ou aquela planta medicinal, para que serve. Então, tudo num padrão científico. Então, a gente está muito feliz porque eles tiveram aula durante dois meses para saber como plantar, que tipo de adubo usar, adubo orgânico. O sábado foi dia de encerrar as atividades do curso de introdução botânica e noções básicas de plantio e preparo de plantas medicinais. A maioria das plantas aqui já vem de gerações, de tradições. São conhecimentos passados pelos indígenas, pelos populares dos interiores. E isso é muito importante difundir. Além do curso para os idosos, profissionais de várias áreas se dedicam à gerontologia, que estuda os fenômenos sociais, psicológicos e fisiológicos ligados ao envelhecimento. O número de pacientes idosos é extremamente grande, tanto no Brasil quanto no mundo. Então, a oftalmogeriatria, que é a oftalmologia voltada para os idosos, tem uma ampla abertura no nosso país e na nossa cidade também. Então, a gente tem uma procura muito grande dos pacientes idosos por ajuda, por conta dos problemas oftalmológicos e visuais. A horta vai ser permanente e todos os idosos vão poder usar. Os cursos são abertos e qualquer idoso pode participar. Nesse domingo, um homem não identificado foi encontrado submerso no Rio Negro, lá na orla da Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus. A equipe de salva-vidas fez os procedimentos de reanimação. A vítima foi encaminhada a uma unidade de pronto atendimento do SAMU, mas, no entanto, ela já estava sem vida. O Largo São Sebastião foi palco do 6º Festival de Bandas e Fanfarras, organizado pelo SESC, e contou com participantes lá de Coari. De longe, essa catarinense ouviu e se aproximou. Fanfarras também é arte, né? Tem dança, tem música. E é legal que as pessoas de Manaus venham ver e prestigiar, né? Aquilo que é seu, né? As apresentações chamaram a atenção de quem passava pelo Largo de São Sebastião, no centro da capital. Ao todo, nove bandas e fanfarras se apresentaram no sábado, em mais uma edição do festival. Essa fanfarra veio de Coari, e era um sonho da Sabrina tocar na capital. Fiquei muito feliz, porque eu não sabia. Eu só entrei e fiquei muito nervosa no curso que tinha para tocar. Mas eu passei. A ideia do evento é promover a diversidade cultural e estimular os alunos a se dedicarem à música. O movimento de bandas e fanfarras é muito tradicional em Manaus, né? A gente visa trazer todo esse projeto que é desenvolvido nas escolas, que muitas pessoas não têm conhecimento, para uma competição, né? E mostrar o que essa competição faz em termos de educação musical. As inscrições para a próxima edição já estão abertas. Podem ser feitas na página do SESC na internet. Uma caminhada cor-de-rosa tomou conta das ruas do Parque 10, lá na zona centro-sul de Manaus, e chamou a atenção da população para a conscientização de quem mora naquela área. Foram mais de 100 participantes, bicicleteiros e pessoas apaixonadas por corrida. Eles saíram do Parque do Mindu e percorreram as ruas do bairro. Gente grande e pequena participaram, dispostos à saúde física e mental. Nós devemos nos cuidar, né? Primeiramente. E para isso a gente tem que ter uma alimentação saudável, praticar exercício físico como a gente está fazendo agora. O objetivo da caminhada é chamar a atenção das mulheres para a prevenção contra o câncer de mama. Já chega a 59 mil casos em todo o país. Quanto antes ela se conhecer, conhecer o seu corpo, saber a importância desse cuidado consigo mesmo, ela vai poder ter uma chance maior de cura, né? Caso ela seja cometida com câncer de mama ou câncer do colo uterino também. Os bicicleteiros ficaram envolvidos no percurso, claro, sem esquecer do principal objetivo. Para nós lembrarmos a comunidade da importância da gente atender e ajudar as nossas mulheres a não ter essa doença tão mortal e que divasta com tantas mulheres aí do nosso Amazonas também. Saúde é a esperança! A sexta edição do Global Days, do Global Days, promovida pela Faculdade Uninorte, levou muita diversão às crianças do Prozamin no centro da capital. Essa ação também serve como estimular o trabalho voluntário e a responsabilidade social. Um passeio diferente no sábado à tarde, cheio de atividades. As crianças moram nessa área do Prozamin e participaram de um dia inteiro de serviços. O evento, que é realizado no mês de outubro por uma universidade particular, tem a participação de alunos, colaboradores e da comunidade. É algo que te renova, é algo que leva os meus alunos a pensarem no planejamento, na direção, no controle, na ação, uma percepção do outro, nessa diversidade mesmo cultural. O pequeno Vinícius se divertiu. Ele tem só 12 anos e quer ser jogador de futebol. Quero jogar na Espanha, na Inglaterra, outros lugares e conhecer a Selação Brasileira, jogar na Selação Brasileira também. E como toda brincadeira tem lição, os alunos se divertem e aprendem. Isso não agrega só um valor na faculdade, mas sim nosso valor como pessoa, também como seres humanos. O evento termina no próximo sábado, dia 27, com ações desenvolvidas para beneficiar 35 imigrantes venezuelanos, que estão abrigados na Casa de Acolhida João Batista Scalabrini. E olha, daqui a pouquinho, às 10h30, tem o programa da Comunidade, o Agora, com ela, Márcia Lasmar, que já está aqui no estúdio do programa. Bom dia, Márcia. Conta aí pra gente quais são os destaques do programa de hoje. Bom dia, Vitor Gouveia. Um ótimo dia pra todo mundo que está acompanhando o Boletim Tempo. Você que está aí do outro lado já está vendo aqui que a gente está num cenário diferente. Hoje a gente começa a nossa roda de entrevistas. Vai ser um programa especial para os dois candidatos ao segundo turno do nosso governo do Estado. O convidado de hoje é o candidato Amazonino Mendes, do PDT. Ele que foi chamado para estar hoje aqui conosco no nosso programa da comunidade, respondendo perguntas de outros quatro jornalistas. Além de mim, que estarei aqui esperando para que a gente possa intermediar essa conversa que nós deveremos ter com ele, que começa hoje às 10h30, o programa da comunidade, estarão também aqui Gerson Severo, do nosso Portal em Tempo, Mário Adolfo, do Jornal em Tempo, Nilton Correia, do BNC, e o nosso Tadeu de Souza, da TV Parintins, da TV em Tempo, em Parintins, e do nosso agora Parintins. Nosso estúdio já está todo organizado aqui para justamente receber o candidato Amazonino Mendes, do PDT, nesse dia de hoje. Mantivemos contato com a assessoria, fizemos o convite. A assessoria, infelizmente, não confirmou a vinda dele, mas nós estamos preparados para que ele venha, se ele quiser vir discutir temas, ideias, as propostas dele de governo. Amanhã, quem vem aqui no nosso estúdio é o candidato Wilson Lima, do PSC. Então, esses dois dias, Vitor Gouveia, são dois dias reservados para a democracia, dois dias reservados para a conversa sobre política, que já é a nossa reta final. Domingo é dia de votação, domingo todo mundo vai às urnas escolher o nosso governador do Estado, governador do Estado do Amazonas, e a gente está aqui para levar informações nessa reta final, levar notícias, levar propostas, e trazer discussões elegantes, discussões corteses, como a gente tenta fazer sempre, todos os dias, viu, Vitor? Importante, né, trazer aí os candidatos para que os próprios eleitores tirem suas dúvidas. Muitos ainda estão com dúvidas aí nessa reta final, discutir propostas, ouvir o que eles têm a dizer para a população, não é, Marcelo? Exato, Vitor. É muito importante essas entrevistas que acontecem nos veículos de comunicação, nas redes sociais, nos portais, nos sites, para que as pessoas obtenham o máximo de informações possíveis, para que definam, afinal, em quem elas votam, em quem elas querem que gerencie aí o nosso Estado do Amazonas, né, o Estado do Amazonas. Então, essa é mais uma oportunidade para que a democracia seja praticada, para que a democracia seja treinada e para que todo mundo que está em casa possa acompanhar as informações, objetivos e propostas dos dois candidatos nesse segundo turno. Então, é um momento muito feliz, muito importante aqui para a TV e Tempo e a gente está aqui ansioso esperando que ele venha, para que a gente possa conversar com ele e que os jornalistas possam fazer os questionamentos e tirar as dúvidas que todos nós temos sobre os candidatos. Então, 10h30 o programa começa, Vitor. Obrigado, Márcia. Bom programa para você e uma ótima semana. Muito obrigada para você também, Vitor Gouveia. O Boletim Tempo de hoje termina aqui. Não esqueça de nos acompanhar pelas nossas redes sociais na página da Em Tempo no Facebook e no YouTube. Você também pode enviar sugestões de pauta através do nosso WhatsApp. O número é 99207-0090. Uma semana abençoada para todos nós e a gente volta a se encontrar amanhã no mesmo horário. Até lá!